Você está na Bradesca Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte, comigo Juan Rodrigues, trazendo muitas informações pra vocês, futebol internacional, agora em pauta na Rádio do Seu Esporte, vamos falar com o Vander, meio de campo do Apoel, primeiro colocado da Liga do Chipre, com 72 pontos em 30 jogos, e está aí longe do segundo colocado, né, tem uma certa distância, e o próximo jogo é dia 16 de abril, contra o Nea Salanes, na rodada aí do campeonato, que tem uma separação, mais ou menos parecido com o campeonato carioca, separa os principais times pra fase final, e o Vander tá indo muito bem no campeonato, são 40 jogos, 6 gols, e é ex-AEK Lanarca, Vander queria agradecer sua participação aqui na Bradesca Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, Pra começar, né, te entrevistei há algum tempo, pro Café Esporte Bola, inclusive, e você estava muito empolgado, né, com a sua transferência do AEC Lanarca pra equipe do Apoel, falou que acabava sendo uma grande transferência, uma grande oportunidade pra você, como é que você vê esse seu início no Apoel? Fala, Roma, tudo bem? Lembro sim, lembro sim, eu tava até de férias no Brasil, é... minha primeira temporada aqui, tá se acabando, dia 18 ou 16 de maio ela se encerra aqui, vai depender se nós vamos à final ou não da Copa, estamos bem em caminhar, estamos na semifinal, mas eu vejo bem produtiva, graças a Deus, eu digo que você foi um cara abençoado, fui pra uma grande equipe, um grande clube dentro do cenário chipriota e dentro do cenário mundial também, que sempre tem disputado competições importantes pelo mundo, e eu fui, tive a felicidade de, 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 de ter, ter, tenho dado o meu melhor aqui, tenho feito bastante jogos, e da melhor maneira possível, dando o meu melhor 100% pra, pra Deus, com certeza, então eu vejo como produtiva, o meu primeiro ano aqui, bem produtivo, bem produtivo, graças a Deus. Agora, o Apoel é grande no campeonato cipriota, é... e está fazendo um papel de grande na busca pelo título, são 72 pontos em 30 jogos até aqui, quais são os grandes méritos dessa equipe, e o que que ela tem de diferente? Estamos fazendo um bom campeonato, estamos a... no campeonato estamos a 4 pontos do segundo colocado, faltando 6 rodadas, e... estamos na semifinal da Copa. O apoio se mostra grande pelo elenco que tem, são grandes jogadores, temos 25, 26 jogadores de alto nível, aonde um sai e outro entra, o nível continua o mesmo, e a estrutura, né? A estrutura é um clube que te dá todo o suporte, é... salários em dia, é... tem um belo sem treinamento, tem pessoas bem qualificadas pra que possamos, é... no final do... do... da semana, onde tem o jogo, dar o nosso melhor, graças a Deus. Então, isso, o Apoel é grande, por esses... por esses fatos, por... pelos fatos de... de não só ter o dinheiro, mas pela qualificação de todos os profissionais que trabalham aqui, e da estrutura. Interessante também que você tá se dando bem, muito bem, inclusive, já viu algumas fotos suas com o Kavenag, né, atacante... é... argentino, o qual faz parte da equipe, né, vocês fazem... meio que uma dupla, você faz a ligação pra ele. Como é que é a sua relação com ele e na ligação da equipe pra montar as jogadas? A gente tem feito o nosso melhor, graças a Deus nós temos ajudado a equipe a... a conseguir seus... seus pontos necessários. Ah, cara, falando do Kavenag, até... é... são muitas palavras. É um... um grande profissional, uma grande pessoa, nos ensinou muito, ele saiu agora, porque ele vai passar por uma operação, então ele ficaria muito tempo sem jogar. Já resolveu rescindir o contrato em... em ambas as partes saíram beneficiadas, mas aí não... não vem a minha... essas coisas, mas dentro de câmara e fora de câmara é uma pessoa extraordinária, extraordinária. São muitos adjetivos pra falar sobre o Kavenag. É um cara, além de goleador, é uma pessoa extraordinária, profissional e muito boa. Muito boa, muito boa mesmo. Eu tive esse prazer maravilhoso de ter jogado ao lado desse rapaz e ter contribuído por alguns gols dele, graças a Deus. Estamos conversando na Bradesca Sports FM, a rádio do seu esporte, com o Vander, da equipe do Apoel do Chipre. Jogar em um grande, o campeonato é diferente? Você estava no Ecalanarca, de repente trocou de clube, foi pra um clube grande, ao mesmo tempo que tem estrutura, vem pressão também? Com certeza. Dizemos que... Digo que a gente joga no... Eu digo, comparando, é um Flamengo, um Corinthians no Brasil. É pressão aqui, a gente vem de 12 jogos ganhando e agora empatamos mais dois, então são 14 jogos invictos na sequência, assim. E mesmo assim, empatamos dois jogos, já tem aquela pressãozinha, a gente tem que vencer. Entende? Então, é gostoso essa pressão, é maravilhoso, que aí nós jogadores não nos acomodamos e sentimos na pele que é assim. Eu, particularmente, agradeço muito a Deus, porque a gente se motiva e vê o quão... É maravilhoso esse esporte, é maravilhoso jogar em time grande, que a gente, através do nosso futebol, através da nossa qualidade, assim, em jogar em time grande, a gente passa, a gente traz felicidade para essas pessoas que estão ali no estádio vendo nossos jogos de final de semana. Às vezes, as pessoas vão ao estádio ver um jogador ou outro jogador, e isso é maravilhoso, essa pressão é maravilhosa, a gente que joga em time grande tem que se acostumar, não tem que cair na pressão, e sim tentar sempre dar o nosso melhor, 100%, para que possamos sempre sair com a vitória. A gente dá o nosso melhor, mas quem decide quem... a decisão vem de Deus lá de cima. Então, a gente sempre procura, através dessa pressão, levar para o lado bom e nos motivar, a qualquer custo, a sair com a vitória sempre nas partidas. E o que falta para você chegar a esse título e o que representaria para você, né, já que é a sua primeira temporada na equipe? Então, a gente tem mais seis rodadas e nessas seis rodadas temos quatro mãos à frente. Então, temos que vencer essas seis rodadas e se concretizar campeão. E para mim, particularmente, seria uma bênção de Deus. Na minha história, como jogador, nunca fui campeão profissionalmente. E seria o primeiro, se Deus quiser, de muitos, ainda que tem para vir, mas em especial o primeiro, né. Então, para mim, significaria muito levantar essa taça, honrar e glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas, de qualquer outra coisa. Seria para mim muito gratificante isso. Isso, para mim, seria, porque foi o dom que Deus me deu e ele me usa dessa forma, com minhas pernas. Então, se acontecer esse título, seria para mim uma tremenda felicidade, uma tremenda bênção e graça de Deus. O Apoel, Wander, já foi, chegou umas quartas de finais da Champions League, quando enfrentou a equipe do Real Madrid, né. E o título pode ser um caminho aberto para voos mais altos, chegarem a uma Champions League, hegemonia nacional. O que vocês conversam sobre isso? Esse é o objetivo, sempre voam mais altos. Essa é a busca de nós, seres humanos. Sempre voam mais altos, que é sempre com a permissão de Deus. Sonhar não se paga. Sonhar é maravilhoso e a gente está em busca disso, de sonhos a curto e longo prazo. Nosso sonho de curto prazo é ser campeão e, com consequência, a gente ir buscar outros patamares, de poder chegar a uma semi-final da Champions League. A vontade não é doar, a vontade é de Deus. Então, se for, nós estamos aqui nos preparando para isso. E não custa nada sonhar. A gente sonha e o nosso sonho pode se realizar. Então, quem sabe, a gente pode chegar em voos muito mais altos. Wander, a gente sabe que o atleta sempre quer mais, né? Mas hoje você se sente realizado com tudo que você está fazendo aí, a história que você está construindo? Eu digo que eu sou realizado desde o começo da minha vida. Tive o prazer inarrável de jogar 13 anos num clube de maior expressão, num dos maiores e grandiosos clubes do Brasil. Vim para a Europa e jogar em outro grande clube. Me encontro realizado. Tenho Jesus na minha vida. Tenho minha família maravilhosa, meus filhos, minha esposa. Então, cara, eu me sinto um cara realizado. E eu espero no que Deus tem a dar para mim. Eu trabalho, vivo o presente, eu trabalho. Cada dia dando o meu melhor. E o futuro, ele pertence. Então, eu espero sempre nele e vou em busca de sempre coisas boas. Mas estou aqui, preparado para que o que der e vier, sempre estou me preparando. Porque a vida é feita de surpresas. Então, eu estou sempre me preparando e que se for da vontade dele, se for chegar em qualquer outro lugar, eu estou me preparando para isso. Estamos conversando na rádio do Seu Esporte, a Bradesca Esportes FM, com o Vander, meio de campo da equipe do Apoel, que está próximo de se sagrar campeão cipriota. Vander, o brasileiro é muito valorizado aí fora do país? Digo, vocês têm caras procurando as instruções sempre, como se portar em campo? Como é que funciona? Sim, muito valorizado. Brasileiro, nós aqui somos quatro. E o Apoel, se não me engano, tem cinco anos que está nessa hegemonia de sempre ganhar títulos aqui. Então, tem bastante brasileiros em todos os clubes aqui no campeonato cipriota. E os jogadores brasileiros são sempre os mais valorizados e os mais pressionados, porque sempre eles esperam alguma coisa do brasileiro diferente. Essa é a nossa história, essa é a nossa cultura. E a gente procura sempre fazer isso, dar o nosso melhor, levar a nossa bandeira da melhor maneira possível, para que a gente sempre, a gente deixando um legado, a gente deixando uma coisa boa nos clubes, abre as portas para outros brasileiros virem também. A gente tem que sempre se lembrar que nós temos que deixar as portas abertas para outras pessoas. A gente é abençoado aqui e deixa a benção para outros desfrutarem dela também. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que fazer o nosso melhor, e com isso vem a nossa valorização, e com essa nossa valorização a gente abre as portas para outras pessoas virem também. Então, a gente é super bem valorizado, graças a Deus. E que continue sempre assim, a gente continue buscando sempre essa valorização, sempre brasileira, essa cultura brasileira, para que possam muito mais jogadores virem para outros clubes fora do país e dar o seu melhor. E para fechar, eu queria saber como é que são os investimentos no futebol cipriota. Não foge muito da característica de outros países. Tem que procurar os melhores jogadores para complementar o grupo, e ter uma base, uns campos bem estruturados, bem... Uma fisioterapia, profissionais de alto nível. Mas o investimento são esses. Acho que o futebol, acho que a mentalidade tem que ser essa, tem que se renovar. O futebol, a cada dia mais, tem que ser evoluído. Então, como nós jogadores e o clube, tem que sempre se auto-renovar, se espelhar nos altos, nos clubes maiores, nas pessoas maiores, e tentar chegar a esse nível. Então, tem sempre alguém a se espelhar. Então, o Apoel não fode isso. E isso que é um investimento, particularmente, do Apoel, onde eu jogo. É por isso que a gente tem colhido os bons frutos, graças a Deus, por essa forma. Conversamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com o Vander, da equipe do Apoel do Chipre, nosso entrevistado na rádio do seu esporte, e mais um programa Cidade do Esporte, na Bradesco Esportes FM. Irmão, obrigado a você por estar divulgando aqui o nosso trabalho, não só o meu, mas do acesso também, o pessoal do acesso, e vindo ao país, que ele é muito, de repente, visualizado no Brasil, mas as pessoas poderem conhecer que tem brasileiros também nesse lugar. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, mostrar que Deus move todas essas coisas, e a vontade de Deus sempre prevalece, que o Senhor possa abençoar você e toda a sua equipe aí na rádio, na sua rádio Bradesco. E estamos aqui para o que deve, o que precisar, nós estamos aqui. E que Deus te abençoe, Deus abençoe todos aí, valeu? Fica com Jesus, irmão. Um abraço. Obrigado.